Olha pessoal, tem um sabor de quero mais, é muito bom mesmo, faz pra criançada, faz pra vovózinha, faz pra todo mundo da casa, o maridão vai amar essa receitinha caseira. Olá pessoal, seja bem-vindos aqui no Cantinho da Gê, tudo bem com vocês pessoal? Hoje eu vou trazer pra vocês uma sobremesa caseira que eu nunca me canso de comer, é suave, cremosa, ela derrete na boca. Vamos pra nossa receita, você vai precisar de 400ml de água fervente, fervendo mesmo, tá? Duas gelatinas, dois pacotinhos de gelatinas, essa aqui pessoal é de morango, tá? Você vai mexer bastante, depois que você mexeu bem, e ela dá meio que uma esfriada, você vem com duas caixinhas de creme de leite. Agora você vai mexer bastante também, né? Ó, já tá bem mexidinho mesmo, olha, ó, tá vendo? Quando tem um pouquinho grosso... Agora pessoal, eu vou vir aqui, ó, com uma caixinha de leite, né, dessas caixinhas de leite integral, vamos colocar, né? Gente, eu passei um pouquinho de óleo, tá? Eu untei com o pincel, com o óleo, tá? Não fica grosso, pode ficar despreocupado. Bem pouquinho mesmo que eu passei aqui nessa caixinha pra garantir, né, que ela vai soltar com facilidade. Vou colocar na geladeira, vou deixar aproximadamente de duas horas, duas a três horas na geladeira, tá? As criançadas, pessoal, que vai amar essa sobremesa caseira. Vou levar pra geladeira. Aqui pessoal, agora ficou prontinho, né? Eu vou cortar a caixa pra ficar melhor. Vou cortar uma partezinha aqui. Cortei a caixa. Agora eu vou jogar um pouquinho de calda de morango aqui. Ai, que delícia! Agora vamos cortar. Agora vamos provar a nossa delícia. Hum, 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 bom demais, hein? Vou colocar aqui também mais um pouquinho de morango. Então fica assim, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa receita simples, fácil, que derrete na boca, né? E se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo. Olha, pessoal, tem um sabor de quero mais. É muito bom mesmo. Faz pra criançada, faz pra vovózinha, faz pra todo mundo da casa. O maridão vai amar essa receitinha caseira. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.